O Poder Legislativo O Poder Legislativo é um dos três poderes que compõem a estrutura do Estado brasileiro, sendo responsável pela elaboração das leis e pela fiscalização dos atos do Executivo. A Constituição Federal de 1988 detalha a composição, atribuições e funcionamento do Poder Legislativo, dividindo-o em dois níveis. O Congresso Nacional, que é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 1. Composição e atribuições do Congresso Nacional, artigo 44 a 47. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, funcionando em regime bicameral. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro e é composta por deputados eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, conforme o número de habitantes. O número total de deputados é estabelecido por lei, sendo proporcional à população de cada unidade federativa, com um mínimo de oito e um máximo de setenta deputados por Estado. O Senado Federal, por sua vez, representa os Estados e o Distrito Federal, sendo composto por senadores eleitos pelo sistema majoritário. Cada Estado e o Distrito Federal elegem três senadores com mandato de oito anos, sendo renovada a composição do Senado em uma e duas terças partes a cada quatro anos. As atribuições do Congresso Nacional incluem, entre outras, legislar sobre todas as matérias de competência da União, aprovar o orçamento anual, autorizar operações financeiras do Executivo, aprovar tratados, acordos e atos internacionais, bem como julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. O processo legislativo é o conjunto de normas que regulam a criação, modificação e extinção de leis no Brasil. Ele é composto por diversas etapas que incluem a proposição, discussão, votação, sanção ou veto e promulgação das normas jurídicas. As propostas de lei podem ser apresentadas por membros do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelos Tribunais Superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelos cidadãos, através de iniciativa popular, desde que sejam seguidas as exigências legais, como o número de assinaturas de eleitores. Após a proposição, o projeto de lei é discutido e votado nas comissões permanentes ou temporárias das Casas Legislativas e, posteriormente, no plenário. Para ser aprovado, o projeto de lei precisa passar por duas discussões e votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, sendo que alguns tipos de leis exigem quóruns especiais, como é o caso das emendas à Constituição, que necessitam de aprovação em dois turnos por três quintos dos membros de cada Casa. Após a aprovação, o projeto é encaminhado ao Presidente da República, que pode sancioná-lo ou vetá-lo, total ou parcialmente. Em caso de veto, o Congresso Nacional pode derrubá-lo, necessitando de maioria absoluta dos votos de ambas as Casas. A promulgação é o ato que atesta a existência legal da lei e a publicação é sua divulgação oficial. 3. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70 a 75. O Congresso Nacional exerce a função de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, TCU. Essa fiscalização abrange a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e anúncia de receitas. O Tribunal de Contas da União é responsável por fiscalizar a execução do orçamento e das finanças públicas, emitindo pareceres prévios sobre as contas do Presidente da República e julgando as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. O Congresso Nacional, por meio das Comissões Permanentes de Orçamento, Planejamento e Fiscalização, examina os relatórios e pareceres do TCU e julga as contas do Presidente da República, podendo sustar atos normativos do Executivo que extrapolem os limites de delegação legislativa ou dos poderes regulamentares. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária é essencial para garantir a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, prevenindo irregularidades e promovendo a responsabilidade fiscal e administrativa dos gestores públicos. Essas funções são fundamentais para o equilíbrio dos poderes e para assegurar o funcionamento democrático do Estado brasileiro, garantindo que o Legislativo cumpra seu papel de legislador e fiscalizador, atuando em benefício da sociedade.